A CIDADE NO BRASIL 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 Mais Moderna, Mais Brasileira Problemas com as parcelas do veículo Ameaças de busca e adreensão Não perca seu veículo Não está conseguindo pagar os juros do seu cartão Ou cheque especial Usa sua dívida em ação Com o limite de propósito de nazeira Aqui você impõe na hora A linha até o evento Com o valor não barcávulo do seu veículo E o melhor mesmo Embadamento de espaço De uma forma Deu? Continua em frente para permanecer Na avenida Governadora Danilo Magalhães Vila esquerda Na avenida Governadora Danilo Magalhães Em 30 metros Vila direita na avenida Doutor Jair da Conte Ele repartila aí Doutor Gael Eu acho que ele não tinha tatuagem É só na linha Porque a gente não Vai em muitos carros E a área que é medrona A senhora é pra gente Por isso que eu não gosto de vir por aqui E a gente não tinha tatuagem Não sei Tu vai um caba desse aí Já tu reduz A pessoa tem medo Tu me diz, né? O que é isso da fita? Bravo Ah, vai não, né? O Nova Brasil Novo Brasil Novo Brasil E personalizado Novo Descubriza Descubriza Panetas Lopes De anotação Supernova 4 horas 5 minutos Dado 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 4 horas Nova Brasil E o lugar Com 200 metros Vire à esquerda Na Avenida Norte Miguel Arraio de Alencar Vídeo Italiana O melhor Tem vó Vídeo É mais Vídeo 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 Muita informação, muita música brasileira aqui na Nova Brasil FM. Fica por aqui com a gente, eu sou Carolina Rangel e nós vamos estar juntos na próxima hora com as principais notícias do nosso estado e também da nossa cidade, claro. Com muita música brasileira também deixando o seu dia mais leve e você vai se formar. Nova Manhã